Música Bom, vamos torrar esses 40 mil aí, vamos ver quem vai vir de bom aí pra nós galera Espero que venham jogadores bons aí Preciso dar uma reforçada nesse time aí do PC né cara Que aí eu dou uma parada agora pra eu tentar depois fazer alguns jogos né cara Agora eu vou reforçar meus times principais, vou pro time do GP aí Vamos ver quem é que vem logo de primeira aí Que cruzemos os dedos, cara Opa Bola preta Opa, chuteirinha da Puma Haha, é craque velho, dominou, levou Quem? É ele, Marcos Verratti, MLG Porra, porra mano Tá bom, porra, tá bom Monstro Marcos Verratti aí Reforço de peso aí pro Joaima Futebol Clube do PC aí Nossa Senhora, lindo, 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 cara Baixinha já vai pra titularidade direta, velho Titularidade direta Adicionar os membros MyClub Tem que ter fim, os caras mandaram um MLG pra mim, cara Vamos lá buscar mais um Vou torrar a grana toda, cara Vou quebrar as finanças do clube aqui Porque eu tô precisando de reforço, cara Preciso de reforço E vamos ver Vamos ver quem aqui vem aí Mais uma bola preta no limite Opa, chuteirinha da Nike ali Opa, deu carinho Ah, Luizão Tá bom, tá bom Mais um zagueiro pra reforçar aí com o Leandro Castanho Tá bom, vou reclamar não Tá bom também Tá bom demais, velho Tá bom demais Luizão Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver os detalhes dele aqui O time do PC já tá de bom tamanho, pô Só não tem muita velocidade Mas tem explosão mais ou menos ali, mas Marcação individual, liderança, espírito de guerreiro Tá bom, tá bom Tá bom Adicionar os membros MyClub O time tá começando já ganhar uma cara, velho Mais vintão aí Vamos ver quem é que vem Se a gente consegue tirar mais uma fera aí, velho Vamos ver quem é que vem pra gente aí, cara Que vem agora um atacante de renome aí Pra ajudar ali o Alexandre Pato ali na frente ali, né, mano Vamos ver, vamos ver Passou, passou, parou Opa Bola preta Chuteira da Adidas Dominou na caixa É quem É ele Ah, mano Naldão da massa Zagueiro Mais um zagueiro, velho Ah, mano É foda, velho Até desanimar Até animar mais, velho Mas Ah, cara É foda, mano Dois zagueiros, velho Cara, manda um atacante bom, cara Vamos lá Vamos torrar aí Conforme eu prometi Vamos ver o que vai dar aí Vamos lá Contrataçãozinha pra fechar aí Com chave de ouro Opa Mais uma bola preta Quatro bolas pretas, cara No saldo geral, bom Canhotinho ali Bateu bonito na pelota Dominou na caixa Oeu pra um lado Oeu pro outro Quem é? Sturtman Tá bom demais Tá bom, tá bom, tá bom Dois MLG Pelo menos no saldo geral Ficou pra mim, tá bom Porque É No geral, cara Precisava de MLG forte ali na Meiuca Pra ajudar meu time lá E O Sturtman é um ótimo jogador aí Joga na Roma Tá bom, tá bom, cara Malícia, liderança Espírito de Guerreiro E perito em bola longa Tá bom demais O Pato e o Luciano Vai ser bem servido lá na frente Lá E vamos ver se eu consigo juntar Mais uns GPzinhas aí, né, velho Adicionar os mesmos MyClub Deixa eu mostrar meu time ali agora A torreia, a grana toda do clube 50 moedas aí pra coleção Vamos ver se eu consigo montar aí Vamos lá O time agora tá começando a ter uma cara Meus amigos É Ó os casinha aí Que tá cansado Vai dar vaga pra Oliver Verratti, né, velho Ó Espírito de equipe Já subiu lá no teto, mano Cê é louco, cara O time tá começando a ter um esboço Isso aí É, deu uma caída Mas tá bom Não tem problema não Vamos pro último aí Bom, vamos Caiu demais o espírito de equipe com o Luizão Então o Luizão não é uma boa pra esse treinador aqui não, cara Vamos ver o Naldão da massa aí Também Subiu, mas, cara Também ainda não é o que eu quero, velho Agora não sei se eu vou de Naldo aqui Ou se eu vou de De Luizão, cara Luizão eu acho que Não quer Luizão, Luizão é zagueiro, zagueirão, né Tá aí, oitenta e três Eu vou meter Luizão aí mesmo, cara Então o time já tá com um esboço bom, cara Com O Renan em bola bronze Mas é um bom jogador Jogador brasileiro aí É um ótimo passe O problema não Misturou já a força É, o Royce infelizmente vai Eu vou tirar ele de fora desse time aqui Porque Ele não O time basicamente vai ser isso aí, cara Eu preciso agora só de Tem mais espírito de equipe do que eu O Oscar já passa da força, né, mano Tem um balantra aqui, ó Menino Oscar Vou montar esse balantra aqui, ó Bom, o time tá aí, cara O time é esse aí, ó Por enquanto eu vou manter esse time aqui Como praticamente meu time principal Na verdade, tá ligado? Vou tentar manter esse time como time principal Já vou depois tentar buscar Aqueles outros 20 mil naquela outra copinha lá Vou ver o que vai dar E o time é esse, cara Júlio César no gol Castan Aspelicueta Luizão Zabaleta Verratti Esse R. Rodrigues É... Um uruguaio aí que joga Gostei desse cara Ele avança e marca muito Joga no nacional E o titular da vaga é esse aqui, ó Rave Garcia O Strutman também E... O menino Lodeiro ali Tirei nos agentes free Tá bom O Dani E Alexandre Pato, né, cara Que é o atacante aí Na reserva Eu vou de Alan Kardec Luciano Mito Joga no Corinthians Um bom jogador, cara Um bom jogador mesmo Já tá no nível 38 aí já, cara Tava jogando muito, cara O Kardec eu tô evoluindo ele aos poucos Ele tá no 19 Mas também é matador também Forte Ele é tanque, né, mano Esse Balantra também É um bom jogador aqui Esse colombiano aí, cara O meio atacante que eu tirei aí Rave Garcia Esse lateral esquerdo, cara Não se engane com esse cara Tirando esse cara Ele joga no Atalanta Da Itália, cara Tirei no agente Bola Naqueles free lá Que você ganha Tirei esse cara Muito bom, cara Muito bom mesmo E aí eu tirei esse Zagueiro aqui Esse Suzuki Bola prata também aqui Pra dar uma reforçada E o goleirão aqui O Amirante Italiano aí Joga, se eu não me engano No Bolonha Bom também Tem uns números bons Eu vou ver Então o time basicamente É esse, cara Vou dar uma olhada mais No espírito de equipe E bater de frente com os caras aí, né Vamos ver o que vai dar Depois vou tentar a estreia Aí no MyClub aí, galera É isso Espero que gostem aí do trabalho Comentem, avaliem Deixa um like aí Se a gente merecer, né Canais parceiros O link vai estar na descrição aí Todos os canais parceiros aí Rogério Eldon Parceirão joga muito Rogério Eldon Fabião, Paneláticos Alex Castagnaro Vigiba 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 que só faz lives aí Pô, tá igual eu e Vigiba Tá com chororô do caramba, hein parceiro Tá chorando demais, velho Tá vendo a live sua lá Pós lá, depois lá E Tá chorando demais, mano E um salve pra galera do Rezenha aí, cara É isso aí Siga no Twitter Arroba LeoJoeman2014 Facebook LeoJoeman2015 Um abraço Espero que esteja gostando O time é esse aí, galera Tentar formar mais um GPzinho aí Durante esse restinho de semana Pra ver se eu consigo Tirar mais algum jogador Desse agente Ou Só esperar o da semana que vem, cara Juntar um GPzinho E tentar já jogar O MyClub com esse time aí Tentar ganhar copinha lá também Eu joguei uma partida aí Mas caiu a conexão Cara, infelizmente não deu E é isso, galera Valeu aí Um abraço E fui Tá nessa página da Play 1 Onde eu O Fabião Rogério É, Rogério Weldon Grande Rogério Weldon Mais um do Fabião Jogatina do Ricardo Ele faz de FIFA Esse foi o último vídeo meu E é isso, galera Deixa eu curtir Nessa página aí Só chegar aqui Clique no curtir Sejam seguidor Na nossa página aí Galera E é isso Sempre que tiver vídeos No canal Tanto Tudo isso que eu falei Vai estar aqui Na íntegra Pra vocês O link vai estar aqui Facebook Barro Free One Brasil Oficial E é isso Aquele abraço Valeu, galera E é isso